O que vontade de voltar pra roça Morar numa choca, num pedaço de terra Sentir o cheiro do capim gordura Beber água pura que vem lá da serra E do perfume das flores do campo Rever o encanto de um céu estrelado Já estou ouvindo como que sonhando As aves cantando ao longe no cerrado Oh quanta beleza, quanta poesia Da onde eu vivia, te deixei ficar E quanta saudade que eu sinto agora Eu não vejo a hora de voltar pra lá E como eu se criou lá na roça Duvido que possa viver sossegado Com essa vida aqui da cidade Sem tranquilidade, sem tranquilidade Viver angustiado Por isso mesmo vou voltar de novo Junto do meu povo, do meu povoado Minha mãezinha, velhinha, me espera Na mesma safera onde eu fui criado Oh quanta beleza, quanta poesia Lá onde eu vivia, te deixei ficar E quanta saudade que eu sinto agora Eu não vejo a hora de voltar pra lá Eu não vejo a hora de voltar pra lá